Na solidão do meu cuar Eu penso em ti Na solidão do meu cuar Sinto que não te esqueci Passo as noites em claro Num sofrimento sem fim Quanto mais te procuro Mas te afastas de mim Os eras fortes eu leio Cartas que eu te escrevi Cartas que hoje me leio Por ter saudade de ti E assim como as estrelas Sentem falta no ar Também os meus olhos Vivem só sem teu olhar Eu assim não vivendo Neste martírio que for Na solidão do meu cuar Sozinha sem teu amor Faço as noites em claro No sofrimento sem fim Quanto mais te procuro Mas te afastas de mim Se tiveras cartas eu leio Cartas que eu te escrevi Cartas que hoje me leio Por ter saudade de mim Por ter saudade de ti Por ter saudade de ti Neste martírio Neste martírio que for Na solidão do meu cuar Sozinha sem teu amor 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 Sozinha sem teu amor